Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violão toca suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas de um sertão em Luara Quando o amor termina perdido numa esquina E um violão toca sua cima Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violão toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão Tudo é paixão Então se o violeiro toca a viola O violeiro e o amor se tocam Quando o amor começa Nossa alegria chama Nossa alegria chama E um violão toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó nem drama Tudo é sertão Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca a viola O violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca a viola O violeiro e o amor se tocam O violeiro toca a viola 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 O violeiro toca a viola